Aonde se esconde minha mulher Não foi pra você que amou, jurei Já não sei quem você é Foi com outra que me casei Eu lhe dei o meu sobrenome E tudo entre nós mudou Hoje você me deixa com fome Carente de amor Só pensa em consumir Só vejo no zap de fofoca Mal pra mim sorrir E quase não me toca Compra lingerie Mas elas ficam na gaveta Cedo vai dormir Com dor de cabeça Você não casou comigo Mas com minha grana Eu estou sendo traído Outro apaga a sua chama Eu sou um pobre rico de maré, maré Me tornei marido E perdi a mulher Eu sou um pobre rico de maré, maré, maré Me tornei marido E perdi a mulher Eu sou um pobre rico de maré, maré, maré Me tornei marido E perdi a mulher Oh, 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 oh Amém.